E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Toyd A placa-mãe que eu escolhi foi o Kitsion S52420 Com uma fonte de 450W E esse cooler aqui, que é o T20 E a placa de vídeo que eu escolhi foi o HD6750 É a placa-mãe e a placa de vídeo Foi no Aliexpress Esses três aqui foram na Pichar E o próximo vídeo vai ser testando os jogos Já deixa aí no comentário quais jogos vocês querem ver aqui no canal O cooler Ele é esse aqui Vem com esse suporte aqui Mas no caso, como a placa-mãe já vem Ah, eu vou montar nele mesmo aqui O processador já vem com a pasta térmica também Esse aqui é o Kitsion Ele vem com 8GB de memória RAM DDR3 E essa bateria aqui eu comprei e já testei ele Já tá funcionando normalmente Eles não vêm com a GPU integrada Aí só funciona se você tiver uma placa de vídeo É a HD6750 No Aliexpress que eu comprei ela Ela é uma placa já usada, mas é refeita a estrutura dela É nova, a estrutura chau A fonte da Corsair de 450W Ela é bem boa também, bem pesada Aí o cooler eu vou mostrar mais de perto É isso aqui, ó O cooler Eu não sei se ele tem LED Aparentemente ele tem na frente Porque você sabe quanto mais LED, mais as peças tem no jogo Se o gabinete não tiver LED, não roda nenhum jogo Preciso só a game, se tiver LED Preciso só a game, se tiver LED Sempre é esse que encaixa primeiro o espelho da placa-mãe Ó, nesse caso aqui eu já botei a pasta térmica Agora eu vou tá encaixando o cooler Aí pra encaixar esse cooler Vocês tem que ter cuidado com a parte da hélice aqui Ela tem que ser pro lado, pra fora do gabinete Aí é um pouquinho chato de encaixar Porque tem que ser por aqui Aí tem que fazer bastante pressão aqui Pra ela encaixar Agora é só colocar lá de volta Aí uma dica é que vocês encaixem o cooler Antes de colocar a placa no gabinete A placa já tá posicionada Agora eu vou começar a apertar os parafusos nela Aí é bom vocês colocarem a fonte logo Eu coloquei logo a placa Porque como a fonte tem muito cabo aqui, ó Agora é só encaixar a placa de vídeo Aqui os furos tá um pouco descentralizados Mas eu vou ver se eu consigo colocar o parafuso Que fica mais fixo aqui Aí lembrando que essa placa de vídeo Não precisa de conector externo aqui nela Ela usa a própria energia da placa mãe Só organizar essa cabela Lembrando que pra quem tem dúvida Com essa parte da conexão aqui de 8 pinos É, do kitzinho Aqui na própria fonte tem escrito CPU Aí se a fonte de vocês for de energia Que for só 4 pinos Vocês podem usar O ideal é 8 Porque vai tá passando a energia certinho pra placa Mas se vocês for uma configuração básica como essa Pode tá usando de 4 pinos Pronto, ó, nesse caso já acabei a montagem Só uma coisa que eu achei ruim nesse gabinete Ela é muito pequena Mas até que deu pra montar aqui Aí no próximo vídeo eu vou tá testando os jogos Vou deixar a meta de 100 likes aí E o próximo vídeo vai ser testando os jogos, beleza?